Urgente! Ele acabou falecendo, acabou morrendo em sua própria casa. A causa pessoal deste falecimento acabou sendo exposto e muitos dos seus familiares acabaram lamentando profundamente esta partida tão terrível e tão triste. Segundo pessoal as informações que acabaram chegando ele acabou pessoal passando muito mal e com isso acabou falecendo, acabou perdendo a sua vida. Os seus familiares e amigos lamentaram profundamente a perda pessoal do querido e famoso ator de sucesso Chad McKean. Eu deixo aqui os nossos sentimentos. Chega uma notícia que afeta Ratinho. Ele acabou marcando pessoal 50% a mais audiência do que a Record que ficou em terceiro lugar em audiência com o seu programa, o programa do Ratinho.